Nesse vídeo eu enchi a base de todos os meus inimigos no Bad Wars com água A ideia era subir ponte pra cima da base dos meus inimigos e encher lá de água Tentar colocar o máximo de água possível e provavelmente deixar eles muito irritados Espero que gostem do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal se quiser parte 2, valeu Beleza galera, Nudes no Mine e nesse vídeo eu vou jogar Bad Wars Quarteto E eu vou afundar o mapa de Bad Wars usando água Então é isso, espero que gostem do vídeo e bora logo pra partida Pra fazer isso eu não irei fazer isso sozinho, eu vou chamar aqui um nobe Calma aí, deixa eu ligar pra ele Trim, trim, acende Alô Alô, tá no plano? É claro Então beleza, bora lá, apareceu? Já tá aqui já? Beleza, vamos dar party, tamo no plano, só bora Beleza então galera, já tamo aqui na partida aqui e vamos tentar afundar esse mapa aqui Não, tentar não, vamos afundar esse mapa aqui Vamos encher ele de água Aqui os nossos amigos aqui já tão protegendo e já tem uma equipe azul aqui rujando rapidamente aqui Bora ver como é que vai ser, ele morreu rapidamente também né Aliás, já bora fazer um pouco de estrago aqui, esse cara aqui tá... Tá, ele morreu Tá, ele morreu, vamos aqui já encher essa base aqui de água Pra que afundar essa base aqui Essa base aqui tava até muito fácil de quebrar ela Se eu tivesse picareta, se eu tivesse preparado seria bem fácil Caramba, tá com uma bola de fogo aqui Essa é de boa Beleza, já coloquei água aqui Agora é só a gente quebrar aqui Caraca, meu irmão hein Próxima base que nós vamos tentar afundar vai ser a base vermelha Vamos eliminar esse carinha aqui Putz grana, que susto Tá cheio de gente aqui galera Mesmo assim eu vou colocar água aqui Beleza, coloquei aqui já água na base dele Os caras devem tá perdidinho GG, já conseguimos aqui afundar essa primeira base aqui GG Vamos agora só eliminar esses carinha aqui né Vou tentar eliminar esse daqui Tá, o carinha ali roubou todas as minhas skills Eu vou matar aqui Agora vamos afundar a próxima base, bora Amarela Amarela, eu já tinha afundado ela um pouco né Vamos colocar mais água ali Tentar afundar ainda mais Nossa, eu coloquei água aqui Tá até atrapalhando Beleza, o cara até me ajudou aqui destruindo os blocos Que bom aqui que eu consegui Bom que ele me ajudou né Colocar água aqui Também Basicamente aqui encher de água Nossa amiga ali quebrou a cama GG Tu colocou essas águas ali foi? Sim Bom trabalho GG, conseguimos aqui ganhar essa primeira partida Vamos ter que jogar ainda mais algumas Beleza, já estamos aqui na próxima partida aqui Junto com o meu amigão aqui, João E bora afundar aqui mais bases Bora já afundar lá a próxima base A base vermelha, bora afundar ela Beleza, já estamos aqui rushando na base vermelha Vamos aqui já afundar aqui Os caras já vão ficar nervosos aqui Já coloquei água aqui Aí eu vou cair, meu Deus Cair, beleza Não tem problema não Vamos aqui subir no ponte Vamos encher aqui de água Tem mais bloco, ainda bem que eu tenho Beleza, o cara caiu Bom pra mim, né Meu amigo, o carinha O carinha estão tudo ali Opa, acabou meus blocos Acabou meus blocos O que eu vou fazer? Saí correndo aqui, né Fazer o que? Subir aqui de novo Ih, tem o Homem-Aranha aqui ainda E eu morri, beleza Fiz um pouquinho de estrago aqui Ainda quero afundar ainda mais essa base Vamos ver aqui se eu vou conseguir Ainda vou pintar aqui Pegar mais Paldes de água Já vamos rushar ali Colocar mais água Vamos ver se os carinha estão vindo Será que eles vão tirar essa água? Se eles tira essa água, nós coloca mais Vamos encher de água, tá ligado? Água é um negócio muito OP Aqui no Bad Wars É uma coisa incrivelmente OP Água aqui Errubaram, eu ia cair na água Só que eu... Nossa, meu Deus Coloquei o bloco Ok, derrubei o carinha ali Eu não queria que destruíssem a base deles ainda Queria que deixassem eles vivos ainda Os caras vão achar O cara maluco Tá colocando água aí No mapa dos caras Beleza, vamos colocar aqui Vamos encher de água aqui, galera Olha aqui, você tá aqui Que bom Me ajuda aqui Vou colocar água aqui Nossa, os caras não devem estar nada gostando disso daqui Mas não, tá Tô gostando muito Nossa, os caras de cabelo Cai aqui Ah, que pena Eu vou ser combado aqui Vou pegar aqui a forja deles Enquanto eles estão ali Tomando banho, né? Ó, o top vai tomar banho Ih, eu fui combado Beleza, eu vou falar aqui Pros nossos amigos Aqui, pra nossa equipe Beleza, agora eu também já avisei Pros caras da minha equipe Qual é o tema do vídeo Calma, água Eu não quero cair Mexendo aqui a base dos caras de água Os caras não devem estar nada gostando disso Tá ligado? O cara foi pra Disney Ok Caraca, velho Eu combatei embaixo d'água Eu combatei embaixo d'água Meu amigo Ó, o maluco Peguinho agora nervoso pra cima de mim O cara tá com armadura ainda Ok, né? Esqueci Eu não morro, cara Caraca, velho A água é muito OP, na moral Caraca, mano A água é muito OP, na moral Ó, o nosso amigo ali tá invisível Eles nunca vão matar aqui Nunca, nunca Agora eles me matam aqui Beleza, deixa eu comer aqui a maçã Beleza Rapaz, eu tô me sentindo Drinho aqui, mano Tô matando todo mundo Passando a vala Tô matando aqui geral Nosso amigo tá tentando ali Calma, eu vou ajudar Nossa, faltava só o vidro Que pena Caraca, a base verde ali já tá sendo afundada também Beleza, já mandei quebrar a cama já Podem quebrar a cama aqui, tá liberado E você também tá liberado pra deixar o like Se inscrevendo no canal Porque a maioria das pessoas que vê meu vídeo Não são inscritas Valeu O maluco já tá aqui também Não vou morrer Não vou morrer Eu não quero morrer O maluco tá aqui, mano É, F pra mim aqui Se eu levar um dano Mas eu combatei embaixo d'água Pode quebrar Pode quebrar Boa, 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 boa Agora é só eliminar Bora, bora, bora Se nós cair aqui Nós combi embaixo d'água Ó, o cara tá vindo, maluco Cara aqui Olha os cara aqui Olha os cara aqui Não tão me vendo Não tão me vendo Não tão me vendo Agora eu tô Agora eu tô Os cara não dá conta De irritar nós Boa Você sumiu? Eu tô aqui Não vai Agora falta só esse Bora, bora, bora Tô morrendo aqui Cara, se eu conseguir sair dessa água Que eu tô muito Derrubei esse GG Eliminar meu time aqui já Bora agora Imundar o verde Bora logo bem rápido lá Bora tentar chegar lá Bem rápido, cara Mano, tá difícil de andar aqui, mano Muita água Vamos tentar aqui fazer uma Ó Oh, meu Deus Ó, ó, ó Você viu? Caraca O cara é muito bravo Já quebraram a base verde Já vai eliminar ele, será? GG Olha aqui como é que também ficou a situação na base verde aqui Os amigos aqui também ajudaram Não, só ele Bora ver aqui como é que tá a situação aqui Eu nem cheguei a pisar nessa base verde aqui Mas já dá pra ver que ela tá bem destruída Ó, ela tá aqui ainda Ela tá aqui Ih, eu morri Mata ela aí, João Vai, vai Confio GG Ah Tá bom, então Ganhamos a partir do GG demais Valeu Beleza, galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou, deixa o like aí Se inscreve no canal Muito obrigado por todos que deixaram o like Se inscrevam no canal Tem vídeo na direita e esquerda E é isso, valeu Tchau E fui Cara fake, nem sempre Tchau 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 Tchau